No centro de Belo Horizonte, a fachada desta agência está coberta por chapas de aço. O mesmo fez esta loja de cosméticos da Praça 7. Entre os comerciantes, o sentimento é de medo. O temor é de que as cenas violentas do ano passado se repitam. Dizem que as manifestações vão ser mais agressivas e a situação vai ficar complicada pra gente aqui. Seu Bonifácio tem esta loja de calçados há 28 anos na Praça 7. Durante a Copa, com medo das manifestações, vai fechar as portas. Já houve correria aqui, despega a mercadoria. Vai fechar. Quase certo que sim. Um levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte com comerciantes da Avenida Antônio Carlos mostrou que quase 12% deles tiveram prejuízos superiores a um milhão de reais. Esse mesmo levantamento mostrou que 94% dos comerciantes aqui da Avenida Antônio Carlos estão adotando medidas por conta própria para se proteger dos atos de vandalismo. Alguns estabelecimentos estão adotando medidas extremas. Esse aqui, por exemplo, apelou para um paredão de containers. A concessionária foi uma das mais atacadas pelos vândalos durante a Copa das Confederações. O estabelecimento ainda não conseguiu se recuperar dos prejuízos. A Polícia Militar afirma que vai reforçar o número de policiais nas ruas. Só para a Copa serão 12 mil homens. Desse total, 9.500 homens já fazem parte do efetivo. Para o gestor estratégico da PM, as ações também estarão voltadas para combater o vandalismo. Com equipamentos novos, com todo o sistema de vídeo monitoramento que foi atualizado, melhorado, implementado. Acredito e confio no trabalho deste ano que a evolução no plano e equipamentos em preparação foi muito grande. O que eu acho que é fundamental é mudar a legislação. Prende, solta, prende, solta, vai continuar uma moderna. O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de Minas Gerais decidiu entrar com uma medida cautelar na Justiça, pedindo que o Estado não se omita em caso de ameaças e depredação dos estabelecimentos durante a Copa. Eles alegam que a Polícia Militar permitiu a ação dos vândalos durante horas no ano passado, o que resultou nesse prejuízo aí que nós vimos de 16 milhões de reais.